O caminhão Mercedes modelo 710 é um clássico dos caminhões leves brasileiros. Sua origem foi a evolução do primeiro caminhão leve da Mercedes no Brasil, o L608, e chegou até o ano de 2012 na versão Plus. Ao lado dos modernos concorrentes e irmãos da própria marca, veja agora sua história e evolução. Primeiramente, vejamos que o mercado de caminhões leves no Brasil, lá pela década de 60 e início de 70, era dominado pelos modelos Ford e Chevrolet, predominantemente a gasolina. Em 1972, a Mercedes lançou seu primeiro leve, o L608, a diesel, ideal para entregas urbanas. Com peso bruto total de 6 toneladas, o modelo foi um sucesso e se consagrou pela robustez e qualidade mecânica. Com o motor Mercedes OM 314 de 3,8 litros, 85 cavalos e caixa sincronizada de 5 marchas. A Mercedes-Benz se encontrava numa boa colocação no mercado, mas a concorrência se aproximava. A Ford com a linha F a diesel, Chevrolet com a D40 e Volkswagen já lançava o 710, primeiro leve com motor turbo do país, enquanto a Mercedes continuava com o 708e, quase sem mudanças há mais de uma década, sendo sua única saída inovar. O final da década de 80 e início de 90 ficaram marcados pelas renovações das linhas de caminhões Mercedes, desde os leves até os pesados. Em 88, após 16 anos, saía de linha a Mercedes, então 708e, para dar lugar aos novos modelos L709 e L912, na linha LN de 1989. Os dois sucessores receberam um novo motor, modelo OM 364, de 4 cilindros e 4 litros, sendo aspirado de 90 cavalos no modelo 709, com 28 kgfm de torque e turbinado de 122 cavalos no modelo 912, ambos com caixa sincronizada de 5 marchas e direção hidráulica de série. O motor OM 364 aspirado, assim como o anterior OM 314, também foi utilizado com bastante êxito na famosa Toyota Bandeirante. A nova cabine dos 709 e 912 era um mestilho totalmente novo, com visual moderno, proporcionava maior espaço interno e melhor acesso ao motor. Teve melhorias no isolamento termoacústico e foi apoiada sobre coxinhas de borracha, para solucionar problemas de temperatura, barulho e vibração das anteriores. A linha 709 tinha peso bruto total de 6,7 toneladas e duas opções de distância entre eixos. A marca destacava que o Leve tinha opções adequadas a cada aplicação. A cabine com área envidraçada ampla proporcionava boa visibilidade e em harmonia com o conjunto formado por motor, chassis e câmbio. Fazia dele uma solução ágil e dotada de grande manobrabilidade, ideal para a coleta de cargas e entregas rápidas no trânsito urbano. No ano de 1993, para a linha de 94, o 912 passou a receber intercooler e virou 914. Foi o primeiro na categoria a dispor de intercooler em seu 4 cilindros turbo, dispensando 136 cv e 45 kgfm de torque. E agora com caixa de 6 velocidades e peso bruto total de 8,5 toneladas. Chegou a ser lançado também o modelo trucado, com terceiro eixo auxiliar de rodado simples, aumentando o peso bruto total para próximo de 11 toneladas. Denominado 1114, o primeiro caminhão 3 quartos brasileiro a ter terceiro eixo, sendo fabricado até 97 e é um modelo raro hoje em dia. Em 1996, o modelo 709 também passou a dispor de motor turbo, passando de 90 para 109 cv, e teve a nomenclatura atualizada para 710, mantendo a mesma cabine tradicional. Este modelo foi o sucessor mais afortunado do consagrado 608, sendo um dos mais vendidos da história da Mercedes-Benz no Brasil. Foram comercializados cerca de 92 mil unidades, sendo 78 mil para o mercado interno e 14 mil para a exportação, sendo a Argentina, Venezuela e Chile os maiores compradores. Números suficientes para fazer a linha ganhar diversas vezes, a honraria de ser o caminhão leve do ano. Além de sua já conhecida robustez e qualidade, sempre foi muito versátil para diversos usos, mesmo sendo idealizado para transporte urbano em curtas distâncias, não deixava a desejar quando precisava pegar a estrada. A década de 90 marcou a chegada do gerenciamento eletrônico aos caminhões brasileiros. No ano de 1998, a Mercedes lançou dois novos modelos leves, foram eles os 712C e 914C, com nova cabine avançada basculante, igual a dos médios lançados anteriormente, os motores eletrônicos OM904 de 122 e 136 cavalos, 4 cilindros e 4,25 litros. A intenção, substituir de vez os modelos anteriores, retirando de linha os 710 e 914. Os 710, porém, dava apenas um breve adeus, pois a exigência que o mercado fazia pelo modelo era tão grande que sua fabricação foi retomada no ano seguinte, lançado como uma versão de entrada dos caminhões leves, com o mesmo motor OM364, com pequenas melhorias gerando 110 cavalos. Em 2002, o 710 recebeu aprimoramentos no sistema de freios, atualizações para atender às normas de emissões Euro 3, com seu motor turbo intercooler passando para 115 cavalos. No ano de 2003, foi lançada a nova linha Acelo, desenvolvido no Brasil, a Mercedes-Benz começava a dar um nome para cada linha de caminhões. Os primeiros Acelos foram os 715 e 915, com motores eletrônicos de 5 e 4 cilindros de até 156 cavalos. Cabine avançada basculante totalmente nova e exclusiva, que trazia um padrão de design e acabamento interno inéditos no segmento, além de opcionais como ar-condicionado e retrovisores elétricos. Mais uma vez, a 710 resistia, seguindo lado a lado com seu sucessor por vários anos que se seguiam, sem alterações até o final de sua carreira. Ao todo, a segunda geração dos Mercedinhos, que tinha o 710 Plus como último remanescente, ficou 23 anos no mercado. O Mercedes-Benz leve mais longevo da história. Uma hora, o adeus ia chegar, e ele chegou ao final de 2011, quando teve a produção encerrada, desta vez definitivamente, deixando sua história de sucesso entre os caminhões leves brasileiros. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto